Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Antônio Batista. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Oração infalível para que Ele te procure em menos de três horas. Te convido a orar comigo esta oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Você também pode nos ajudar com qualquer valor na nossa conta bancária que está na descrição do vídeo. Se você está em busca de uma solução para aquela situação em que a pessoa amada parece estar distante e você deseja que ela te procure o mais rápido possível, você está no lugar certo. Hoje vamos falar sobre uma oração infalível para que Ele te procure em menos de três horas. E o melhor, esta oração tem a poderosa intercessão de Santo Antônio, o Santo Casamenteiro. Fique conosco e vamos fazer esta oração de devoção a Santo Antônio para ajudar na vida amorosa. Sabemos o quanto é angustiante esperar por alguém que amamos. Essa oração tem o poder de ativar o sentimento de amor, fazendo com que a pessoa sinta a necessidade de entrar em contato com você o mais rápido possível. Então, vamos começar a nossa oração. Santo Antônio, quero invocar o teu poder no amor. Invoca o poder do amor de Santo Antônio para que todas as essências da luz de Deus agora cubra fulano. Preciso que fulano comece a sentir saudade de mim, que a luz deste dia venha dominar o coração de fulano. Espero que fulano não aguente se não me encontrar rápido. Santo Antônio, deixa ele ouvir minha voz e ficar comigo. Que as palavras sagradas do amor entrem na sua alma e no seu coração. Mexa nos seus sentimentos que ele não conseguirá pensar em outras mulheres. Que esta oração faça ele sentir meu amor agora. Deixe ele ouvir esta melodia de amor chegar até pulando em seu coração. Santo Antônio, faça de mim a propriedade de fulano. Faça de mim o primeiro pensamento em sua mente quando acordar. Deixe-me ser a última antes de adormecer. Mostre a ele a minha existência e faça sua alma se sentir tão atraída por mim. Meu querido Santo Antônio, mude toda a vida dele para ser mais gentil e dócil. Santo Antônio, faça com que ele me encontre, que saiba onde eu estou até que ele esteja ao meu lado. Que ele não resista a esse poder de Santo Antônio. Sei que posso contar com a sua ajuda e sei que em minhas exigências tu vai atender. Fulano, você não vai conseguir mais ficar longe de mim, porque Deus está na minha vida. Santo Antônio, que sua luz venha me tornar encantadora. Santo Antônio, obrigada por me ouvir e por me ajudar e em todos os momentos ruins da minha vida. Que assim seja. Amém. É nesse momento que a oração de Santo Antônio pode nos ajudar a alcançar nossos desejos. Muitas vezes nos encontramos em situações em que desejamos a atenção e o amor da pessoa amada, mas não sabemos o que fazer para atrair sua atenção. Através dessa oração, você pode invocar a ajuda divina para ativar os sentimentos de amor e a saudade na pessoa amada. E assim fazer com que ela sinta a necessidade de te procurar. Espero que essa oração infalível, para que ele te procure em menos de três horas, tenha sido útil para você. Lembre-se de que essa oração deve ser feita com fé e devoção, acreditando no poder da intercessão divina e da energia do amor. Além disso, é importante lembrar que a oração é apenas uma opção para ajudar a transformar sua vida amorosa, mas não é a única solução. Aprender a cultivar um relacionamento saudável e equilibrado, baseado em amor, respeito e confiança é fundamental para uma vida amorosa, plena e feliz. Desejamos a você sucesso em suas orações e em sua jornada de amor. Boa sorte! Comente o que você achou do nosso conteúdo, para o Youtube perceber que o vídeo é bom e que vocês estão gostando. Deixar o seu gostei, porque é muito importante. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações.